Olha só, Sérgio, me diga aí uma coisa, tipo, às vezes penso se realmente eu vou conseguir viver sem você, mas às vezes é muito difícil pensar nisso, porque você sabe que eu te amo, você sabe que... Eu quero peitar. Espera, você já falou o quê? Eu vou peitar. Não, não é necessário tu falar isso. Opa, tá gravado, meu Deus. Olha só, quem tá aqui comigo. Eu sei que o vídeo nem é pra falar sobre ele, mas pra quem não sabe, esse é o meu cachorro, ou melhor, o meu cachorro, chamado o quê? E aí, gato, tudo bom? Ele é um homem de poucas palavras. Opa, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo no meu canal! Olha, cara... Cara de alguém que querem matar o Sérgio. Mas não pode, porque ele é celebridade agora. No vídeo de hoje eu resolvi mostrar o que muita gente tá me pedindo. Eu vou tentar vos enrolar aqui um pouco. Pra quem não sabe, eu faço vídeos com o Sérgio no TikTok e no Instagram. Então me sigam lá nessas redes sociais, porque é lá onde tem muitos vídeos acerca do Sérgio. Pra você que não conhece o Sérgio, é o meu cachorro, é alguém que eu gosto muito. No vídeo de hoje, hoje eu vou mostrar a minha placa de 100 mil inscritos. A placa chegou no mês de dezembro, ainda nem abri. É uma conquista que eu realmente nunca pensei em ter, mas hoje tá aqui a nossa placa de 100 mil inscritos. E além da placa, temos alguém pra comer num dia. Sergi, não foge, não foge. Eu não mereço isso. Não, não foge, não foge. Tá a fugir por quê? Eu quero peitar. Isso é o quê? Cagou. Cagou ali. Vai limpar. Temos aqui a placa e também tem um grande prêmio que tá aí. Levemente vai tá na minha boca. Vou abrir a minha placa. Eu não queria abrir, mas eu esperei realmente um dia bom pra me abrir, porque eu não tava me sentindo à vontade de abrir qualquer dia. A caixa sofreu alguns embates, tinha caído do avião, parece. Não, a caixa tá tipo, foi saco de boxe da pessoa que guardou. Deixa aqui o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação. Se você for novo, eu sou o Batista Miranda, o mais bonito. Eu não me apelido como bonito, mas, pá, às vezes as pessoas melhoram, né? Pra quem não sabe, essa aqui é a terceira placa, cá em Angola, pelo que eu sei. Aqui não tem muitas placas de YouTube. Eu tô muito feliz em poder, tipo, ter essa belezura. Não tem nada a dizer, Sérgio. Fala então. Ah, vai fazer disso. Não vais falar agora, hoje. Hoje não vais falar. Não vai falar agora, cara. Tu tá grande. Hã? Não conheces? Não conheces? Eu quero realmente agradecer a todo mundo, muito obrigado. Vocês me ajudaram muito, mas muito mesmo, no ano passado. No ano passado, se bem que foi um ano que muita gente perdeu a vida, se bem que foi um ano que foi triste pra muita gente, eu consegui ter essa coisa aqui, e consegui alcançar as metas que eu nunca pensei em alcançar. Tipo, a meta de 100 mil inscritos, e agora estamos com 200 mil seguidores, e eu sou muito grato a vocês, então, o meu, muito obrigado. Falei bonito, hein? Falei, valeu. Olha, olha, tá rindo, olha, tá rindo. Pra quem diz, meu filho, tá falando com quem presta. Meu filho. Mas também tem outro segredo que minha mãe precisa saber. Comprei um carro pra você. Eu não queria lhe falar que eu dou. É que mãe que vai gostar de ouvir que o filho dê alguma coisa, né? E hoje eu não vou abrir a placa sozinho. Hoje eu trouxe alguém que vocês praticamente não conhecem, ou conhecem, talvez, mas vocês conhecem ele como o mais feio do YouTube. Meu irmão, porque eu também sou. Ivani! Nossa placa. Quê? Eu não vou abrir a placa sozinho, porque eu preciso ter um amigo do meu lado, e vocês sabem do que eu tô a falar. Ele me ajuda muito com os vídeos, ele me ajuda muito a gravar, e eu sou muito grato por ele, e fui buscar ele. Não é você, Léo, sai daqui. Não sei quem é você que tá filmando. É eu, hein? Eu queria abrir somente assim, mas o meu irmão como queria também ver a placa. Tás feliz? Tô muito. Feliz com quem? Com a placa. Por quê? Porque você é um YouTube. Hã? Porque você é um YouTube. Sou YouTube? Hum. É influente. Influente digital. Pega o meu. Eu sou chamei pra pegar. Pega. Isso aí, caralho. Fala com o pessoal aí. Fala com o pessoal aí. É plata, né? Hã? É. Tem que virar teu nome. Não tem que virar o nome do Elio. Homem, eu tô muito feliz, sério. Não tô conseguindo, tipo, pensar bem. Você brincou? Ninguém tá conseguindo abrir, sério. Ei, não fusca o Sérgio. Não fusca, não fusca. Eu tô filha da p***. Não ri, não ri, não ri. Mas eu tô querendo isso. Não, mas é sério, é sério. É sério que o tipo, que o que eu... Tô tipo, sou presidente da fuma e tá me... Caguei, gente. Jiu! Ai! Vamos ler, ó! Vamos ler. Quero ver você ler, hein! Só. Ai, meu, você tá me ouvindo! Olha, Cê. Olha, só, olha! Calma, 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 calma. Sérgio! Olha, p***. Ei, vale, ei! Olha, p***! Olha, tivemos um erro, isso porque o... Sérgio tava lá de lá. Ei, meu Deus! Ei, né? Ei, meu Deus! Tá cheirando Estados Unidos! Cheira lá. Vou ler. Olha você, cheira lá de lá. Vou ler lá um pouco. E o justo. E o justo. Eu não entendi o que ele falou. E o justo. Olha só, o Sérgio e o meu irmão foram embora. Isso porque o Sérgio tava a sentir dor de barriga. Mas eu tô aqui sozinho. Vou mostrar a placa pra vocês. Eu também nunca vi. É a minha primeira vez a ver pessoalmente. E tô muito feliz. Queria agradecer. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. Tá cheira aqui? Tá cheira aqui? Estados Unidos. Todo youtuber tem 100 mil inscritos. Provavelmente já recebeu isso. É, Brasília. Eu acho que lhe mandam em... Em... Eles vão me mandar aqui em inglês porque... Não, todos mandam em inglês. Todo mundo em inglês? Sim, em inglês. Ah é? Sim. Pensei já que sou fluente em inglês sozinho. Aqui a carta tá escrito em inglês. E vou ler pra vocês um pouco. Do heavy, Justin, Tony, some meeting. Vou ler na forma que eu tô a entender. Vou ler na forma que eu tô a entender. That will verify YouTube. A única coisa que eu consigo realmente falar bem é YouTube. Create. Creator. É creator, creator. Além disso aqui também vem esse cartão que também tá em inglês. Congratulations. E a cartão de visita. Vou guardar e vou colher nos Estados Unidos. Tem muita coisa aqui. É um boxe. Não sei o que que tem aqui dentro. Nunca visto no sapato também, meu assento aqui. Falando barata. Amor, irmão, olha só no meu descalço. Não sei o que que é isso. O que que é isso? Tem 100 mil inscritos. Falando já esse cq. Vou descobrir o que que é isso depois. E além dessas... Tem lubrificado. Além dessas coisas que tá aqui. Veram já na cara. Também aqui dentro vem o macho. Esse negócio aqui. Sai. Sai. E mostra a placa de 1 milhão. E a placa de 10 milhão. E um dia provavelmente nós vamos ter. Quem sabe. Mas é isso. Ah, tá aqui a placa, meu Deus. Não é bonito, sinceramente. Muito bonito. Espelho. Esse é um gás, irmão. Quer ver o espelho que você se olha e fala, porra? Se não sou eu. Vocês conseguem se ver aí? Olha só. Sérgio. Ah, Sérgio, vai reclamar também. Meu. O que é isso que sujou ali? Porra. A placa tá aqui. A placa de 100 mil inscritos. Meu, tá se vendo tudo. Olha só. Pensei que não fosse um espelho. Agora, quando eu vesti, eu vou só pegar essa placa. E aí, tô pausado. É isso aí. Olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer a essas 100 mil pessoas. Eu até tô pensando em fazer um vídeo a citar os nomes das 100 mil pessoas. Se sério, se sério. Quem sabe, brevemente, vai sair um vídeo a citar os 100 mil pessoas que se inscreveram no canal. E a nossa conquista, a nossa placa. Pra quem não sabe, essa acho que é a terceira placa do YouTube aqui em Angola. Quem quiser ver a placa, é só entrar em contato comigo que eu posso ir até o encontro e mostrar a placa pessoalmente pra você que tá aqui em Angola. Muito bonita. Aposto dizer que é mais bonita que tua mãe. Não, mãe não. Também, mãe não. Mas é isso aí. Obrigado outra vez. Aqui a nossa placa. É muito bonita. E aqui atrás tem esse negócio aqui pra colocar na parede. Mas eu vou começar a andar com ele aqui, assim. Eu não sei. Eu não consigo, tipo, mostrar o quanto eu tô feliz. Se desse pra liberar, eu liberei pra todo mundo. Mas... E é isso aí. Obrigado pela placa de 100 mil inscritos. Que tá sujo. Eu sabia que em 2020 eu ia chegar nessa meta aqui. Então meta pra esse ano. Eu não sei. Eu não sou muito de colocar meta. Mas esse ano eu gostaria de ter 500 mil seguidores. Então me ajudem a ter 500 mil seguidores aqui no YouTube. Quero mandar um abraço pro Brasil. Quero mandar um abraço pra Angola. Pra Portugal. Pra Moçambique. Santo homem príncipe. Até amanhã. Bonito. Mano. Ai, Vitor. É bonito, sério. É pá, falou. Tchau. Eu não consegui dormir muito bem. É isso porque o canal tava a chegar aos 200 mil inscritos. A meta que eu olhei e falei. E graças a Deus nós chegamos aos 200 mil inscritos. Foi uma prenda de Natal que vocês consideram pra mim. E eu quero muito agradecer a isso. Tô muito cansado. Tô muito grato por ter vocês do meu lado. Tô muito feliz mesmo. Muito, mas muito feliz. Em chegar aos 200 mil inscritos. Não tem palavras. Sem palavras. Obrigado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti